Bom dia a todos e a todas. A NU Regimental declara aberta a primeira reunião conjunta das Comissões de Agropecuária e Água e Indústria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 18ª Legislatura. Solicito, senhores e senhoras deputados, que registre sua presença nos postos de habilitação. Essa presidência suspende a reunião por 10 minutos para que a gente possa compor a mesa e esperar chegar dos demais convidados. Presidente, não podemos abrir de minha vez? Já aprovou o requerimento? Vete. Já aprovou o requerimento? O deputado Marília quer aprovar o requerimento, né? Pode fazer isso? Pode. Aí a gente vai ter que abrir a ordinária, suspender essa, abrir a ordinária para aprovar o requerimento dela. E pode fazer isso agora? Não, a gente tem que esperar 10h30, né? Isso que é o horário da nossa. Tem que esperar, Marília, 10h30, aí tem que suspender para fazer e para continuar. É melhor deixar para a próxima, não? Não, já sou 10h30. 10h20. Se o outro chegar, aí abre as ruas, encerra a dele e abre a nossa. O importante é aproveitar o requerimento. Ouvi, procuro onde? Mais uma peleja. Não, já sou. Já sou. Não, já sou. Não, já sou. E aí 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 E aí